É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando? Quem é o DJ? Quem deixou de fazer? Quem que não fez? É porque eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá devendo Se tu não paga, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o pai já tem não que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né, filha da puta? Porque nunca rio nas costas o peso dela puta Nunca teve uma amante Pada de puta por usar roupa curta Entende tudo esse peso da luta Isso é o peso da luta É a filha da Tchau Tchau